Olá, meus amigos, aqui é o Cris Almeida e é muito bom estarmos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos que realmente fazem diferença na sua vida. Hoje eu quero começar o nosso bate-papo localizando a sua direção mental nos seus objetivos, ou seja, eu quero que você pense, antes de eu começar a falar, qual é o objetivo que você tem na sua vida. Qual é o projeto que você está desenvolvendo? Quais são suas metas de curto, médio e longo prazo? Ou, dizendo em outras palavras, o que você está fazendo da sua própria vida ou onde é que você quer chegar? Algumas pessoas ainda nem isso definiram e isso é um problema, porque se você não sabe onde você quer chegar, na hora que você chega, você nem sabe que chegou, não dá nem para comemorar. Então é muito importante que você tenha as suas metas, seus objetivos. Mas eu quero dedicar essa conversa de hoje para você que tenha isso claro na sua mente, eu quero isso da minha vida, eu estou desenvolvendo tal projeto, eu estou desenvolvendo tal plano, e principalmente relacionado a questões financeiras, a questões profissionais, esse trabalho, isto, aquilo, eu quero que você pense nos seus projetos agora. E uma vez que você se localizou nesse tema, nessa nossa contextualização, eu quero que você pense quantas dificuldades você já atravessou para alcançar os seus objetivos, e quantas dificuldades, quantos problemas, quantos obstáculos você não continua enfrentando até hoje. E parece que a vida é um pouco assim, você supera um obstáculo, aí mais para frente surge um outro obstáculo, aí você vence aquele novo obstáculo, aí lá na frente tem mais dois, aí você vence aqueles dois, lá na frente tem mais três, e você vai de desafio em desafio fazendo o seu caminho. E eu queria dizer para você o seguinte, não esmoreça, não desanime, não perca o pique no seu caminho. Por quê? Porque as dificuldades, elas são inevitáveis, as dificuldades estão lapidando você, é como se você fosse um diamante bruto, e cada vez que você passa por uma adversidade, você está sendo lapidado, você está sendo preparado, você está sendo melhorado. E é exatamente no momento da dificuldade que você tem que mostrar o seu melhor, que você tem que mostrar o que é que você veio fazer aqui nesse mundo. Eu comento isso nas minhas apresentações, o seguinte, você estar de bem com a vida, estar tranquilo, estar assim confiante, estar otimista, quando as coisas estão dando certo, isso é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer isso. Já parou para pensar nessa situação? Qualquer pessoa é capaz de ser otimista quando tudo está indo bem. Eu quero ver você manter o seu otimismo, a sua disposição, a sua motivação, a sua energia, o seu propósito, quando as coisas não começam a dar certo. É nesse momento que os campeões estão sendo revelados. Sabe por quê? Porque por mais que a gente queira acreditar, por exemplo, pensamento positivo, vamos pensar que tudo vai dar certo, é claro, a gente tem que ter esse pensamento positivo, a gente tem que ter essa confiança na vida, mas você precisa entender que se o sucesso fosse uma coisa simples, uma coisa fácil, qualquer pessoa seria bem-sucedida, qualquer pessoa seria bem-sucedida. Sucesso é uma conquista árdua, é um trabalho, envolve disposição, envolve tempo, envolve perseverança. O segredo da vitória é perseverança. Eu olho para o meu próprio trabalho, estou na internet desde 1900 e bolinha, agora nem lembro mais, vai completar quase duas décadas que eu estou na internet. Eu percebo que agora que eu sou conhecido na internet, agora que as pessoas sabem que é o Cris Almeida, e olha que tem muita gente que ainda não me conhece. Mas depois de muito trabalho, muitos anos, agora eu consigo me estabelecer profissionalmente nesse trabalho que eu faço aqui. Quer dizer, hoje eu conquistei minha independência financeira, trabalhando só pela internet, mas isso não aconteceu do dia para a noite. E aí eu vejo pessoas que dizem assim, ai Cris, eu montei um blog, mas eu não estou conseguindo gerar renda no meu blog. Eu pergunto, mas quanto tempo você tem o seu blog? Ela faz dois meses. Você fala, pô, dois meses? Eu estou há mais de dez anos, agora que eu estou vendo o resultado do trabalho. Então é isso. O segredo do sucesso é a perseverança. Se você olhar a vida de todos os grandes homens da humanidade, homens e mulheres, você vai ver que estas pessoas, pense em qualquer personagem, qualquer grande nome da humanidade, todas essas pessoas passaram por muitas adversidades, tiveram que superar problemas, tiveram que superar desafios, tiveram que comer o pão que o diabo amassou, como a gente diz aqui na minha terra, mas alcançaram a vitória. E por que alcançaram a vitória? Porque perseveraram, porque insistiram, porque persistiram, porque fizeram de novo, e caiu e levanta, e caiu e levanta, e não deu certo aqui, vai de novo, e não deu certo ali, vamos tentar, vamos fazer. E aí, hoje, a gente abre os livros de história, vê o nome desses grandes personagens, e fala, essa pessoa aqui foi um grande homem, foi uma grande mulher, isto, aquilo, mas deve considerar que essas pessoas, são pessoas iguais a você. Aliás, eu pergunto, por que que com você seria diferente? Todos esses grandes personagens que nós admiramos, eles tiveram suas privações, suas dificuldades, seus problemas, seus obstáculos, seus empecilhos, e lutaram, e trabalharam, e perseveraram, e se disciplinaram, e se levantaram, e foram, foram, e chegaram lá. Aí, eu pergunto, por que que com você seria diferente? Por que que com você seria diferente? Então, isso você tem que entender. O sucesso, é possível, é viável, está ao seu alcance, mas envolve disposição, envolve trabalho, é uma conquista, muitas vezes, árdua. você tem que desenvolver os músculos da resistência, a musculatura da persistência, está entendendo? A musculatura da insistência, tem que ter algo dentro de você, que a cada dia, a cada diversidade, cada vez que você supera um obstáculo, isso vai deixando você mais forte, para dar o próximo passo. Você tem que entender que a vida, não é uma corrida de 100 metros rasos, a vida é uma maratona, então não tenha tanta pressa assim, você não está correndo para fazer sucesso essa semana, como às vezes aparece aí, a gente vê a mídia apresentando esse lixo musical, cada temporada é um artista novo, aí vem com uma música, a música da parada, a música da parada, aí todo mundo fica alegre, todo mundo fica feliz com a música da parada, aí muda a estação, vem outra música da parada, outra música do momento, meu amigo, preste atenção, você não está aqui para fazer sucesso do momento, você quer ser a pessoa que vai fazer o sucesso da parada, ou você quer que a sua vida inteira seja um sucesso? Você está correndo uma corrida de 100 metros rasos, ou você está se preparando para correr uma maratona? Preste atenção nisso, quando chega final do ano, a gente vê na televisão a corrida de São Silvestre, aí você sempre vê que na corrida de São Silvestre, tem aquelas pessoas que saem correndo na frente, que tem o seu, o apresentador até fala, está tendo um minuto de fama, por que minuto de fama? Porque aquela pessoa que está correndo, 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 no começo da maratona, todo mundo sabe que não vai durar muito, inclusive você, todo mundo sabe que aquela pessoa que correu, correu, correu na frente, não vai durar muito, que o campeão da maratona, são aqueles, aqueles que já são mais ou menos, já sabem mais ou menos quem vai ganhar, que já tem o histórico dessa pessoa, que estão vindo atrás, eles não têm pressa, eles mantêm o ritmo, eles mantêm o passo, você quer ter o seu minuto de sucesso na vida, ou você quer que a sua vida seja um sucesso, então não tenha pressa, não tenha pressa, às vezes você pode estar aí chateado, aborrecido, puxa vida, eu estou lutando, eu estou batalhando, eu estou me esforçando, mas a coisa parece que não vai, está difícil, está isso, está aquilo, olha meu amigo, lembra da minha pergunta, por que que com você seria diferente? Por que que com você seria diferente? Todas as pessoas bem sucedidas, todas as pessoas de sucesso, todos os grandes nomes da humanidade passaram por adversidades, com você não vai ser diferente, se sucesso, se essa conquista, se a vitória fosse uma coisa fácil, qualquer pessoa seria vitoriosa, não é o caso, você sabe que não é o caso, por isso que é muito importante você estar ao lado de pessoas que ajudem você a fortalecer essa musculatura da resistência, essa musculatura da persistência, você precisa estar ao lado de pessoas com o mesmo propósito, com a mesma determinação, com a mesma ideia de chegar lá, está aí o pessoal da Unidarma, toda semana a gente tem aulas novas na Unidarma, o pessoal se reúne online, existem grupos presenciais também, as pessoas conversam, trocam ideias, vão aprendendo, vão se orientando, vão tendo as instruções, as aulas, as palestras, está aí a Universidade do Êxito, um projeto que nós começamos agora em parceria com a Unidarma JD Life, são palestras periódicas, a cada semana, a cada 15 dias, a gente lança uma motivação, lança uma palestra, lança uma apresentação pública, para as pessoas se motivarem, para as pessoas confiarem, está aí o pessoal da FGA, da Fraternidade dos Guardiões, também mentalizando, acreditando, colocando o pensamento em ação, colocando as suas ideias para funcionar, para manter essa disciplina, para manter essa perseverança, ou seja, os recursos existem, os grupos estão aí, você precisa estar associado com essas pessoas, porque nessa jornada, muita gente vai estar aí do seu lado, infelizmente, para te desanimar, infelizmente, o que você vê, ao seu lado, são pessoas que não acreditam nas coisas que você acredita, são pessoas que você, você fala da sua ideia, nossa, eu estou com um projeto aqui, mas isso aí não dá certo não, já tentei isso aí no passado, foi um fracasso, e você está indo naquele lugar, nossa, isso aí é perda de tempo, você vai ter muita gente assim, então você tem que se filiar com pessoas, com o mesmo propósito, com a mesma determinação, com a mesma crença, com a mesma vontade, aí você consegue alavancar, esse também é um segredo, das pessoas de sucesso, não dar ouvidos, àqueles, que não acreditam em você, e nem acreditam nos seus projetos, faça parcerias, com pessoas, com o seu mesmo propósito, se você quer chegar lá, tem que se associar com quem já está lá, ou com quem está indo para lá, esse é o caminho, esse é o segredo, tá bom então, espero que você aproveite bastante, essas orientações, e faça bom uso, de todo esse conhecimento, que nós estamos disponibilizando, tudo isso é muito precioso, agora, essa preciosidade, do conhecimento, você pode, acolher, utilizar isso para a sua vida, ou jogar fora, deixar do lado, falar bacana, bonitinho, aí que foi dito, deixa para lá, e acaba, como se diz, entrando por uma orelha, e saindo pela outra, aí não vai funcionar, faça uma reflexão séria, sobre o que nós conversamos, e procure, ver o que serve, para você na sua vida, e comece a praticar, então, no caso de hoje, a treinar os músculos, da sua resistência, vem a dificuldade, não esmoreça, não, não desanime, é certo, que você alcance, todos os seus objetivos, se o que você quer, é justo, é nobre, é válido, vai fazer bem, para você, e para as pessoas, que você ama, você merece alcançar, tudo, quanto você deseja, é certo, alcançarmos, os nossos objetivos, no mais, eu deixo aqui, o meu carinho, o meu abraço, e que você tenha, uma semana, não menos do que, espetacular, eu sou Cris Almeida, sucesso, e felicidade, para você, e que você tenha, Obrigado.